E então, qual é o desafio que essa turminha vai enfrentar? No mês que vem, vamos ter a Feira de Ciências no nosso colégio. Isso é muito interessante. Como posso ajudá-los? Todos os alunos já formaram grupos e estão pensando em assuntos bem interessantes para pesquisar, aprender e apresentar para quem nos visitar no dia da Feira de Ciências. Se eu fosse criança hoje, gostaria de apresentar um trabalho sobre o Sistema Solar. É exatamente sobre esse tema que eu quero estudar para a Feira de Ciências, tio Juvenal. Vamos estudar sobre os planetas do Sistema Solar. Quem mais tem ideias para pesquisa? Eu! Eu quero aprender sobre os peixes dos rios e dos lagos. Ah, eu quero saber mais sobre os pássaros. A minha sugestão foi meu pai quem me deu. Estudar sobre as estações do ano. E você, mãe? Qual o seu tema preferido? Percebi que desde que chegou está muito caladinha. Você não parece muito animada com a Feira de Ciências. Não, não é isso, tio Juvenal. É que essa noite eu não dormi bem e acordei com um pouquinho de dor de cabeça. É, parece que você não melhorou. É verdade. Durante a aula, minha dor de cabeça foi aumentando e eu estou sentindo o corpo todo doendo. Eu não consegui fazer nada hoje e ainda assim eu estou muito cansada. Ixi! Tio Juvenal, a mãe também está com umas manchas vermelhas nos braços e nas pernas. Olha só! Será que é rubeula? Ai, ai, ai. Será que isso pega? Eu não estou me sentindo nada bem. A mãe está com dengue. Dengue? E isso é grave? Demora pra sarar. Como ela pegou isso? A gente também pode ficar doente? Vai começar mais uma história da Vila Colore. É nesse mundo real que a gente quer crescer. Todo dia a gente aprende da Vila Colore. Toda a terra, fauna e flor.